Esse Fato Ele tinha bastante Ele não conhecia a palavra Ele não acreditava em nada Ele era um homem arrogante Quando o crente passou em suas terras Pra pregar a Bíblia Sagrada Fazendeiro tratava tão bem Com comida, banho e pousada Mas se o crente fizesse oração Fazendeiro logo empesava E chamava os seus empregados E o crente apanhava amarrado Fazendeiro olhou para o crente Quero ver se sua fé tamanha Quero ver se a sua oração Vai remover aquela montanha E o crente clamava ao Senhor Sentindo o perigo do drama Veio um raio e logo atingiu Transformando tudo em chamas Fazendeiro era um homem rebelde De nada ele tinha fé Caiu de joelho em terra Para o crente perguntou quem é E o crente logo respondeu Esse é o verdadeiro Deus É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré Tem muito crente na igreja Que fala mal do irmão Só anda desconcertado Só anda desconcertado Ainda quer ter razão Tira a trave dos seus olhos Dá a olhar pro seu irmão O crente dessa maneira Lá no céu não entra não Lá no céu não entra não O crente fornicário O crente fornicário Lá no céu não pode ir A palavra de Deus Nunca deixa de cumprir Vive falando dos outros Quem não quer se corrigir O crente dessa maneira Lá no céu não vai subir O crente do céu não vai subir O crente dessa maneira O crente dessa maneira Para Deus não tem valor Anda vestido de ovelha Mas é um devorador Quem disse essas palavras Foi Jesus nosso Senhor Pois e faltas fariseus Neles não existe amor O crente do céu não vai subir O crente do céu não vai subir O crente do céu não vai subir Muito breve Jesus volta e você pode ficar Falava a mão do irmão que não quis se consertar Agora é muito tarde, não adianta chorar A porta da salvação o nosso Deus vai fechar Quanta saudade Da igrejinha de madeira, a estradinha e a poeira O sertão e o matagal Todos os domingos eles pegam as crianças Tão feliz e contente a escola dominical E é assim, de janeiro a janeiro É o crente verdadeiro Tem Jesus no coração As mãos de Deus Acolhe esse povo Ele é maravilhoso Pois nos deu a salvação Oh meu Senhor Como vou lhe agradecer Pois tudo que vou fazer Para o Senhor é muito pouco Oh meu Senhor Tu tem me dado vitória Pois quero morar na glória Sou o meu de caboclo Quanta saudade Da igrejinha de madeira A estradinha e a poeira O sertão e o matagal Todos os domingos eles pegam as crianças Tão feliz e contente a escola dominical E é assim, de janeiro a janeiro É o crente verdadeiro Tem Jesus no coração As mãos de Deus Acolhe esse povo Ele é maravilhoso Pois nos deu a salvação Oh meu Senhor Como vou lhe agradecer Pois tudo que vou fazer Para o Senhor é muito pouco Oh meu Senhor Tu tem me dado vitória Pois quero morar na glória Sou o meu de caboclo Volta a ovelha perdida Para a casa do seu pastor Jesus dos altos céus É o nosso salvador Você deve se lembrar Daquele que te criou Não quer ver você perdido Nesse mundo enganador Volta hoje ainda Pra casa do seu Senhor Quantas vezes nesse mundo Na morte ele te livrou Você está desgarrado Sem ter seu fiel pastor Arrepende agora mesmo Que nosso Deus é amor Nós estamos te convidando Foi nosso Deus quem mandou Jesus Cristo hoje te chama Com carinho e muito amor Lá em Belém da Judéia Nasceu esse salvador Pra salvar a humanidade Das garras do tentador As luz enviar o som das sua vida A luz da minha vida E se você quer ouro A luz da minha vida Conhecadora Ou seja, eu não lembre Se você quer o que eu A luz da minha vida E se você quer o seu amor A luz da minha vida Oh, meu Jesus Sofreu bastante Ai, ninguém mal desejou Naquela cruz Crucificaram o meu mestre salvador Jesus chorou Jesus chorou Naquela cruz pra salvar o pecador Música Pesada cruz Até o Calvário meu Jesus carregou Crucificaram Um homem justo pra salvar o pecador Jesus chorou Jesus chorou Naquela cruz pra salvar o pecador Música 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 Dois dias passaram Música E no terceiro meu Jesus Música 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 Irmão prega o evangelho Vamos semear semente Pranteia semente santa No coração dessa gente A semente foi plantada A semente foi plantada Com carinho e muito amor Quem nos dá a recompensa É Jesus nosso Senhor Música 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 Irmão prega o evangelho Para toda criatura Quem crer e for batizado Como diz as escrituras A Bíblia nos afirma Temos que acreditar Vamos levar a semente Até o Senhor voltar Vamos levar a mensagem Dizendo que Jesus vem Prepare enquanto é dia Vai morar no além Arrepende agora mesmo Pra você subir também Anda nas ruas de ouro Na nova Jerusalém Música 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 Um dia Jesus vai voltar Ele só vai levar Ele só vai levar Os seus escolhidos Pra morar no céu Tem que ser remido Se não vai ficar No mundo perdido Música E quando a hora chegar Não adianta pedir Não adianta ignorar Os seus escolhidos Jesus vai levar Música Jesus vem nas nuvens Para nos levar Prepare amigo Para não ficar Se não Se não Depois Você vai chorar É tarde Demais Pra se Preparar Música E quando a hora chegar Não adianta pedir Não adianta implorar Os seus escolhidos Jesus vai levar Se não Tem gente no mundo que vive sofrendo Não encontra jeito para ser feliz Levam a vida sofrendo sozinho Parecendo a ave que perde seu ninho Ouça amigo esse conselho Aceite Jesus no seu coração Ele é o caminho, a verdade e a vida Só nele agora encontra a guarida Sabemos que o mundo está marchando Constantemente de mal a pior Muitos deixaram a Jesus Cristo Dizendo assim o mundo é melhor Vive vagando pra lá e pra cá Buscando alegria que são passageiras Volte hoje mesmo a Jesus Cristo Pra entrar no céu não é de qualquer maneira Muitos arrumam essa desculpa Aquele pastor exigem demais Não obedece a palavra de Deus Não mais ouvido a Satanás Vive servindo a dois senhores Não tem temor e nem tem certeza Vive servindo as duas mesas Na vinda de Cristo vai chorar de tristeza No dia do Pentecoste ouçam a Bíblia falar O discípula reunido no cenáculo a orar Pois Jesus queimando aí Ele não sai de lá Eles foram revestidos no poder Pentecostal Jesus veio trazer fogo Deixar o fogo queimar Meu coração está queimando No poder Pentecostal Jesus veio trazer fogo Deixar o fogo queimar Meu coração está queimando No poder Pentecostal Estava todo ali sentado E orava sem cessar Todos buscando a promessa Todos buscando a promessa Todos buscando a promessa Sem de nada duvidar Veio o Espírito Santo Encheu aquele lugar Eles foram revestidos No poder Pentecostal Jesus veio trazer fogo Deixar o fogo queimar Meu coração está queimando No poder Pentecostal Jesus veio trazer fogo Deixar o fogo queimar Meu coração está queimando No poder Pentecostal Houve um barulho Tão grande De fazer admirar Todo o fogo queimar Todo o povo da cidade Todo o povo da cidade Veio para examinar Todo o povo da cidade Veio para examinar Ficarão ademirados Vendo os discípulos falar Em língua misteriosa No poder Pentecostal Jesus veio trazer fogo Deixar o fogo queimar Meu coração está queimando No poder Pentecostal Jesus veio trazer fogo Deixar o fogo queimar Meu coração está queimando No poder Pentecostal Meu coração está queimando No poder Pentecostal Jesus acendeu o fogo E ninguém pode apagar Quem não crê nessa promessa Arrepende de Fijar Pois o Espírito Santo Pois o Espírito Santo Tem o seu valor real Sem ele ninguém não pode A Jesus glorificar Jesus veio trazer fogo Deixar o fogo queimar Meu coração está queimando No poder Pentecostal Jesus veio trazer fogo Deixar o fogo queimar Meu coração está queimando No poder Pentecostal 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 Obrigado.